Domingo de rodada dupla na Copa Rio Sul de Futsal, ontem os dois jogos foram em Piraí. Primeiro entraram em quadra Barra Mansa e Partido Alferes, depois Piraí e Paulo de Fronten. Vamos ver como é que foram as partidas. Domingo de sol, feriado prolongado, teve gente que aproveitou para ganhar um dinheirinho. Mas a maioria queria saber é de outra coisa. Melhor ainda se for rodada dupla. No primeiro jogo, Barra Mansa de azul e branco enfrentou o Partido Alferes. Kaleb abriu o placar. E depois, tocou para o gol de Bernardo. No segundo tempo, Bruno marcou outros dois após duas roubadas de bola. Hoje o meu recado vai para minha namorada e para minha filha Luana. Beijo para vocês. Um gol para cada um. Partido Alferes ainda diminuiu com o Gessé. Fim de jogo, Barra Mansa 4 a 1. Vitória importante. O time estava precisando dessa vitória. Jogadores, torcida. Viemos aqui em busca dos três pontos. Fizemos uma boa partida. E agora é da sequência nos próximos jogos. E em busca da classificação para a semifinal. O time desandou. Entendeu? Perdemos no físico. O nosso time não tem mais perna. A gente não aguenta correr mais. Na segunda partida do dia, Piraí de Laranja recebeu o Paulo de Fronten para tentar manter os 100% de aproveitamento na segunda fase. E ficar mais perto de uma vaga nas semifinais. E mostrou o porquê. Uma das favoritas ao título. O primeiro tempo foi uma aula de entrosamento. Foram cinco gols. O baile em quadra contagiava a arquibancada. Na etapa final, saíram mais cinco gols. Juliano e Ítalo terminaram com três cada um. Queria dedicar meus três gols para minha namorada, para minha sobrinha, para minha mãe que vieram aqui me prestear hoje. Os meus três gols vão para agradecer a Deus primeiramente, né? A minha esposa Juliana que me apoia sempre em todos os jogos. E a minha filha que me incentiva muito, né? Paulo de Fronten melhorou, mas a partida terminou 10 a 4 para os donos da casa. Graças a Deus dentro de casa a gente está mostrando a nossa força. E ainda tem muito trabalho ainda. A gente sabe que a gente tem que trabalhar bastante, mas o objetivo é o título sim. A gente vai trabalhar bastante até o resto da competição para poder conquistar. Porque tem que merecer para poder ter, né? Hoje eles foram realmente superior, estão a buscar no final, mas infelizmente esse jogo não deu. Mas no próximo vamos tentar buscar dentro de casa. Enquanto houver 1% de chance, nós vamos correr atrás. Então agora é lutar, treinar bastante para não passar a partida melhorar. A Copa Rio Sul de Futsal está de volta na quarta-feira.